Economia, por Gilson Schwartz Professor, sobre o que o senhor vai falar hoje? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre um livro recente, uma autora, e uma confissão dessa autora num seminário online que aconteceu na semana passada. A autora é Sherry Turkle, professora do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e ela acabou de lançar um livro agora em março de 2021, The Empathy Diaries, A Memoir, Os Diários da Empatia, Uma Memória, onde ela junta a sua história pessoal com a história da sua pesquisa nessas áreas de tecnologia, ética e empatia. Ela escreveu livros que se tornaram clássicos já, inclusive um que define praticamente o que a gente está vivendo hoje. Chama-se Alone Together, Todo Mundo Sozinho e Junto ao Mesmo Tempo, The Power of Talk in a Digital Age, também discutindo como essa dificuldade de diálogo, essa conexão ao mundo pela tecnologia, acaba minando nossos relacionamentos, a criatividade e até a produtividade. São temas que misturam tecnologia, sociologia, psicologia, mas nesse livro mais recente, a Sherry Turkle conta histórias da sua vida que são impressionantes. Ela mesma, num seminário na Universidade de Colúmbia na semana passada, no finalzinho já do seminário, perguntaram para ela, bom, mas afinal, qual foi a experiência que mais marcou a sua trajetória, com todo esse relacionamento com os gênios aí da tecnologia, qual foi realmente a experiência mais marcante e qual não foi a surpresa quando ela confessou que a experiência mais marcante da vida dela foi justamente com o Steve Jobs e ela conta no livro dela que ela foi convidada, isso em 1977, foi convidada a receber o Steve Jobs na casa dela. Professor Gil, se explica melhor essa história. O Steve Jobs foi visitar o MIT, ela era professora em começo de carreira no MIT, Steve Jobs estava lançando naquela época o Apple II, pela primeira vez a tela integrada no computador, você não tinha que plugar o computador numa televisão, então ele passou ali o dia discutindo com os acadêmicos, e chamaram então a professora Turkle para fazer um jantar para o Steve Jobs. E ela então confessa, nesse seminário da semana passada, que mesmo ao escrever o livro, até mesmo depois de publicar o livro, ela demorou para se dar conta do que aconteceu. Realmente você, lendo o livro no momento em que ela descreve essa visita do Steve Jobs à casa dela para um jantar, aparentemente está tudo muito tranquilo. Pediram para ela fazer o jantar, teria que ser um jantar vegetariano, então ela falou, vou fazer esse evento. Ela estava maravilhada. Chamou um restaurante japonês local, pratos de arroz, sushi vegetariano, com pita, pão pita, tofu, tudo ela preparou, chegou o sushi, mais ou menos seis da tarde começaram a chegar os cientistas, os pesquisadores. Lá pelas sete horas chega o Steve Jobs, Aí ele olhou para os pratos, para a comida que estava lá e virou para lá e falou, esse é o tipo errado de comida vegetariana. Simplesmente foi embora, deixou todo mundo lá. Mas a confissão da Sherry Turkle é de que, na realidade, só depois de escrever o livro, isso nem está no livro, mas só depois que ela se tocou, que ela não foi convidada para nenhum dos encontros acadêmicos. Ela que era professora contratada no MIT, ela foi só chamada para fazer o jantar. Quarenta anos depois, ela se dá conta de que lugar de mulher é na cozinha, mesmo no MIT, do avanço tecnológico. Uma confissão chocante, e que revela para a gente o quanto há de distância entre ser humano, ser igualitário, respeitar os direitos de todo mundo, e fazer a tecnologia avançar. Fica essa lição da Sherry Turkle, e a dica, leiam o seu livro. São memórias que ajudam a gente a entender por que a relação entre o ser humano e a tecnologia continua sendo um desafio para a própria humanidade. A gente volta daqui a duas semanas comentando tendências em economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O que a falta de chuvas e a diminuição da quantidade de água interfere na qualidade de saúde da população? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui, como sempre, falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, está anunciada mais uma crise hídrica, especialmente no sudeste brasileiro, que é fruto tanto de mudanças climáticas globais, como também da falta de ações locais que mantêm a mata ciliar e, consequentemente, as nascentes que abastecem os rios e reservatórios. Além disso, há uma enorme concentração de pessoas, manchas urbanas enormes, que cresceram mais do que a capacidade do meio ambiente ao redor prover de água. Isso faz com que busquemos água cada vez mais longe e, além disso, a água não desaparece, ela simplesmente se suja por falta de esgotamento sanitário e tratamento da água nas redes urbanas. Bom, essa multiplicidade de fatores, de clima, de questões de cobertura vegetal, de grilagem de terras e de falta de saneamento, ela se estende por muito tempo, há décadas, sem uma solução de curto prazo e, quando o clima não ajuda, como agora, nós passamos por escassez. Bom, a gente tem visto nos noticiários sempre uma atenção para o sistema elétrico, um aumento de tarifas e eu gostaria de acrescentar nisso as questões de saúde. Toda vez que a água, que você diminui o volume de um reservatório, quando diminui a quantidade de água, via de regra, a qualidade da água também se deteriora. Então, como, por exemplo, existe um volume menor de água, todas as impurezas, o esgoto e as substâncias químicas que são jogadas nos reservatórios, por falta de tratamento, elas têm um volume de diluição menor, ou seja, a mesma quantidade de impureza se dilui em uma quantidade menor de água, aumentando a concentração de coisas que não deveriam constar da água. Professor, quais são as implicações dessa questão para a nossa saúde? Isso implica que você tem que colocar mais compostos químicos para limpar a água nos poços de captação e tratamento e também a eutrofização, a presença de matéria orgânica em excesso pode fazerem aflorar algas e bactérias prejudiciais à saúde, como, por exemplo, as cianobactérias. Além disso, o problema da água pode ocorrer no momento que você faz uma distribuição da água e você promove racionamentos com interrupção periódica do fluxo pelos mesmos orifícios que existem na tubulação antiga por onde você perde água quando você tem pressão nos tubos, na hora que você fecha o esgotamento, você fecha aquele ducto, cai a pressão interna e o conteúdo de sujeira que está ao redor da tubulação ele penetra, ele entra para dentro do tubo. Então, quando tem pressão grande no tubo, sai água, quando tem pressão baixa no tubo, entra a sujeira. Isso faz com que uma parte da contaminação, você faça um esforço enorme para limpar a água que vem suja dos reservatórios e pode contaminá-la ao longo da distribuição. Então, historicamente, toda vez que houve uma redução da quantidade de água com racionamentos provisórios, alternados para várias regiões, você tem um aumento correspondente das diarreias e doenças transmissíveis por água contaminada. Então, isso mostra que a sustentabilidade não é uma questão ambiental e ecológica, mas afeta diretamente a nossa saúde e é importante que a gente tenha não só medidas de engenharia sanitária, mas também um uso mais racional de um recurso tão precioso para as grandes cidades brasileiras. É o que eu tinha para hoje, Cinderela, e espero que a gente tome jeito de tanta bobagem que a gente fez no passado e que reconstrua um caminho virtuoso para o futuro. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Corpo e Movimento por José Carlos Farah A coluna de hoje comenta um artigo que fala como crises profundas ou catástrofes acontecidas na humanidade foram janelas de oportunidades abertas para mudanças sociais, políticas e econômicas. Já no contexto da pandemia, em cenário mais pessoal, o professor Farah diz como o coronavírus poderia ajudar as pessoas a fazer mudanças permanentes em suas vidas. Um exemplo disso seria a inclusão de uma rotina diária e a prática regular da atividade física como forma de garantir mais bem-estar e saúde física e mental. Olá, ouvintes. Em nossas colunas sempre enfatizamos que praticar atividade física é um hábito saudável que faz parte do elenco das atividades como se alimentar bem, horas de sono adequadas, conviver com pessoas que gostamos, seja da família e amigos, entre muitas outras, para manter em equilíbrio a nossa saúde. Mas em tempos de distanciamento social, há uma maior preocupação para manter uma rotina de atividades do dia a dia que se entrelaçam como o home office, cuidar dos filhos, da casa, a atenção à família e a nós mesmos. Tentar se manter nesse equilíbrio gera preocupação e se for excessiva, pode trazer prejuízo a nossa saúde física e mental. A preocupação excessiva com a prática da atividade física e outras pode não estar sendo benéfica à nossa saúde. Em pesquisa realizada em 2020, logo no início da quarentena, pesquisa era sem parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio e a Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa online sobre os efeitos da atividade física e do exercício sobre o bem-estar no contexto da pandemia do Covid-19. Foi realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril. Apesar da amostragem muito pequena e realizada no início da pandemia, segundo os autores, ficou evidenciada a importância de não se alterar drasticamente a rotina e os hábitos antes da quarentena, pois essa mudança gera mais ansiedade e, consequentemente, mais adoecimento mental. E outro artigo, publicado pela BBC News Brasil, destaca que as ciências sociais há muito tempo observam que as mudanças sociopolíticas geralmente acontecem em explosões repentinas e alternadas por um choque externo e iniciam uma nova trajetória. A pandemia pode ser esse choque externo e fatalmente causará mudanças e devem ser incorporadas gradativamente, como exemplo da prática da atividade física. Professor, como podemos ajudar as pessoas a incorporar mudanças sem prejudicar a saúde? Toda mudança de comportamento quando é feita de forma abrupta gera tensão e preocupação como já vimos. E se não for bem administrada, pode influenciar negativamente a nossa saúde. Mesmo quando realizada de forma gradual, também não pode-se ter uma preocupação excessiva, que também pode influenciar de forma negativa a saúde. Com a prática da atividade física não é diferente. Devemos fazer sim, devemos seguir uma rotina sim, mas quando por qualquer motivo não conseguimos realizar essa atividade física, seja no horário programado ou seja na vida ou a aula escolhida, podemos tranquilamente mudar o horário e trocar a atividade por outra. Podemos brincar dançar com os filhos, dançar com a namorada ou namorada, esposa ou marido ou outras atividades que podemos escolher. O importante é fazer coisas que gostamos, equilibrar as atividades físicas com outras atividades que trazem prazer e bem-estar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envia um e-mail para ouvinte arroba USP.br aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento por José Carlos Fará. Horizontes do Jornalismo por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, as organizações jornalísticas sem fins lucrativos cresceram em 2020. e os doadores individuais foram muito importantes nesse processo. Como o senhor vê esse quadro? Com muito otimismo, Márcia, porque faz muito tempo que eu tenho a impressão de que o negócio do jornalismo não é mais viável para quem quer ganhar dinheiro e principalmente muito dinheiro com ele. Eu acho que o chamado modelo de negócios que foi estabelecido desde meados do século XIX até o fim do século XX, tem se mostrado irremediavelmente furado. Porque os jornais viviam basicamente de vender anúncio para um público que tinha que ser maior o qual público comprava os veículos jornalísticos para obter informações. E nos dois lados dessa equação as coisas mudaram de forma radical e não me parece que seja viável continuar fazendo o jornalismo desse jeito. Então, como o jornalismo é também um serviço público, acho que faz muito sentido que ele tenda a se sustentar por meio de alguma espécie de contribuição pública no sentido de que não empresarial. E a melhor dessas maneiras, na minha opinião, a que menos problemas cria é aquela que depende de pequenos doadores. Basicamente, há três tipos de sustentadores da imprensa sem fins lucrativos. uma são as fundações, fundações de instituições, fundações de empresas, como por exemplo a Fundação Ford, que foi muito importante aqui no Brasil, inclusive, para o financiamento de diversos projetos jornalísticos. A segunda espécie de doadores são as pessoas ricas, que também são importantes em todos os países e no Brasil também. Os pequenos doadores em grande quantidade é mais difícil conseguir, mas eles são mais, em princípio, constantes e criam-se menos relações de dependência entre o veículo jornalístico e aqueles que os mantêm. E como você disse, a principal boa notícia do ano de 2020, no caso do jornalismo sem fins lucrativos, é que o grande aumento que ocorreu nessa área, ao contrário de todas as outras maneiras de financiar jornalismo, se deu por causa do aumento das doações individuais. No Brasil esse quadro também é viável, professor? Eu acho que sim. Eu mesmo tive uma experiência durante muito tempo no Projor, que é a entidade que publica o observatório da imprensa e faz outras excelentes missões. hoje eu não sou apenas membro do Projor, não sou mais parte nem da diretoria nem do conselho, mas o Projor tem vivido, vai completar 20 anos agora, acho que em 2021, e eu acho que ainda no Brasil falta um pouco de cultura coletiva nesse sentido. Muitas vezes, mesmo no Projor, nós tentamos fazer crowdfunding e não fomos tão bem sucedidos, porque eu acho que ainda não há entre a maior parte daquelas pessoas que poderiam doar alguma quantia, mesmo que modesta, para uma iniciativa de jornalismo, ainda não há esse tipo de convicção de que isso é necessário para o bem da sociedade e para o bem da democracia. Mas eu acredito que isso está melhorando também no Brasil, e eu tenho muita esperança de que aqui outras instituições, outras entidades vão ser capazes de fazer jornalismo sem fins lucrativos de boa qualidade. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo por Carlos Eduardo Lins da Silva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, você pode comentar o lançamento da publicação Desabitat? A Desabitat é uma releitura do arquiteto e curador Paulo Tavares da Habitat, a Habitat que foi uma revista super importante, editada pela também importantíssima arquiteta Lina Bobardi, que inclusive recebeu o leão de ouro póstumo pelo conjunto da sua obra, ela é a estrela da Bienal de Arquitetura de Veneza desse ano, mas enfim, voltando aí a Habitat, essa revista cobria arte e arquitetura moderna e tinha como um dos seus diferenciais veicular também artesanato popular e artefatos indígenas, esse tipo de cobertura nos anos 50 ainda era inédita no Brasil. A desábita do Paulo Tavares, que saiu agora há alguns meses pela N-1 Edições, ressignifica as imagens e o imaginário dominante da revista, colocando em pauta a colonialidade da arquitetura moderna e as suas mídias e com isso abre um horizonte também para uma potencial descolonização dos seus legados. Mas como a revista faz essa operação? A Desabitat investiga a maneira pela qual a linguagem estética da revista original, da Habitat da Lina Bobardi, enquadrava esses objetos populares e indígenas. O projeto mobiliza uma série de estratégias de design baseadas em apropriação, colagem, mimetização do layout, que eram procedimentos centrais na linguagem gráfica da Habitat e que o Paulo Tavares toma com muita propriedade para interrogar o contexto a partir da qual essas imagens surgiram e que tipo de significantes eles, essas imagens construíram. Isso envolve observar uma série de políticas de Estado e uma constelação da cultura visual do Brasil. São incríveis os cruzamentos feitos, por exemplo, a partir de um ensaio fotográfico sobre o escarajá publicado na revista em 1957 com as políticas do Juscelino Kubitschek, o imaginário da construção de Brasília e o vocabulário visual da pintura histórica brasileira. isso em conjunto permite compreender como a linguagem visual moderna, modernista, tão presente na revista Habitat funcionava como um protocolo de enquadramento que ocultava o contexto colonialista das políticas vigentes e também a sua própria perspectiva que de certa forma era cúmplice desses processos. Olha, meu tempo está acabando, a revista Desabita já está à venda, acessem N-1 Edições, o site da editora e confiram por conta própria. Eu recomendo muito. Eu fico por aqui, um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman e Gisele Gisele um T S Gisele não